Meu amigo, não se esqueça Quanto dia que isso começou Desde então de tudo que essa vida deu Meu amigo, reconheça O barco que nos leva é um E o sol que nos aquece é a voz e o coração É bem maior do que esse medo Esse nó que aperta vez em quando o peito E devagar fortalece a caminhada Despertar pra uma nova travessia Deixar esvaziar Saber que a hora certa logo vem Sem pressa deixe estar que não demora Não se esqueça Que esse violão é seu interesse E que esse verão é só o começo De outros tantos que virão Eu sei que nunca vai faltar Temos muito que aprender com o que já passou Se concentra, meu amigo O pulso que nos faz cantar E faz brotar a poesia sempre devagar E é devagar que se desfaz Todo medo Todo medo Insiste em apertar os nós Mas, meu amigo Reconhece-te a ti mesmo Dê valor Ao caminho que te escolhe Palavras tem poder Palavras tem poder E os rastros que deixam nos pôr E os rastros que deixam nos pôr E os rastros que deixam nos pôr E de preces vão chegar ao infinito Palavras tem poder Não se esqueça Que esse violão é seu endereço E que esse verão é só um começo De outros tantos que virão Não se esqueça que esse violão é seu endereço E que esse verão é só um começo De outros tantos que virão